Na madrugada dessa sexta-feira, a Polícia Militar realizou um treinamento de combate aquilo que é chamado de Novo Cangaço, né? Eu não gosto do nome não, mas eles chamam assim, Novo Congaço na região... Novo Cangaço? Congaço não. Congaço é uma conga grande. Novo Cangaço na região Nordeste Mineiro. As ações foram realizadas, então, Faltone... O Faltone, esse treinamento é sempre bom porque a gente já contou aqui de condições, coisas que aconteceram aqui perto de Valadares, o povo tinha acabado de ser treinado e o treinamento produziu efeito, Faltone. É, Nicomédi, isso também aconteceu aqui. Foi justamente quase uma semana, se não me engano, uma semana após um treinamento como esse em Águas Formosas, que a polícia desbaratou uma quadrilha que tentava, se preparava para atacar uma instituição financeira. Esse treinamento, essa atualização, esse upgrade, aconteceu na noite de ontem, início da madrugada de hoje, contou com o apoio da equipe do patrulhamento aéreo de governador Valadares para dar suporte às ações em terra e os policiais fizeram uma atualização desses conhecimentos. O setor financeiro em Teoflotone tem pelo menos 10 instituições, a maioria das agências está concentrada, a maioria dessas agências está concentrada na área central da cidade, mas as rotas de fuga, elas são bastante complexas a partir do centro e é justamente isso que a polícia, entre outras coisas, ajusta justamente a forma de bloqueio às possíveis rotas de fuga da segurança à população. Então, por isso que é importante essa atualização. Não foi só essas imagens que nós mostramos agora, são as imagens finais do treinamento, a interação entre as equipes em terra, a equipe que está no patrulhamento aéreo, mais as equipes da polícia militar, da polícia rodoviária estadual, todas essas equipes integradas, mais o corpo de bombeiros, todo mundo envolvido nessa ação. Então, isso tem que funcionar de uma forma harmônica. E por isso que é feito esse treinamento constantemente, porque surgem novidades. Cada vez que a polícia se envolve nesse tipo de ação do novo cangaço, de proteção à instituição financeira, surge uma novidade e a necessidade de se aperfeiçoar os militares. Então, é bom a população saber, se sentir segura e vai o recado para a bandidagem, né, Nicoméde? Não entra aqui em Teoflotone, não, porque senão vai parar na cadeia. É, e o treinamento tem também esse viés, né, de mostrar para quem está do outro lado, do lado do mal, que tem uma turma que está de olho, né, está de olho. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação, amigo?